Salve, galerinha que falou. E eu, Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá do canal do M&M Memes. O Drabo. Que é um dos canais que a gente mais tem reagido esses dias aí, quando o assunto é memes. Dessa vez é o EP 164, hein, da temporada 4. Isso. Bora ver aí mais um vídeo bem recente, tem 6 dias apenas que saiu. Verdade. A gente viu o último que saiu esses dias, também procure aí que você vai ver. É um que tem um botijão de gás na capa. Mas tem outros compras, eu acho que é só desse canal, é bem o sexto que a gente tá vendo. É, mano. Quanto é o sexto, não lembro. É, dá uma olhada e um bora pro vídeo sem mais enrolações. Tudo na descrição, como sempre. Play. Ah, a verdade é uma maravilhosa. Uma graça muito legal, cara. Não tem graça. O Edson tá vendo as coisas, eu tô vendo, eu tô vendo. Puta porra. Caracuza, estralando. Deve falar que alguém pega o meu telefone? Você é só assim? muito bom aí tá sem tá sem coluna que legal é isso aqui meu irmão ó tô finalizando o cachote tá ligado olha para isso o paredão aí ó alinhado tá ligado eu vendo o castelinho de área sempre o que é isso aqui é isso aqui é a diferença de um fã para um fã boy e aí todos 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 o creche vai conseguir medir ondas cerebrais olha o nível deus eu tô passando mal só mudou isso nossa senhora aí não pô o exame já confirmou e marcou dois traços eu tenho tanto dinheiro nas minhas mãos tanto dinheiro que eu tive que contar pesando na balança do banheiro mesmo assim não posso gastar não posso contar para a minha família todos pensam que eu tô mal de vida penso que eu tô à beira da falência aí é uma loucura que eu tenho uma lança logo com um labirinto pra gato brincar e o demônio de baixo que isso ai Book é o que? o que é que? o que é que? o que o que é? o que é que? o que é que? Esse tão cruel que a gente vive Vem, vem, vem Chupa eu, chupa eu, chupa eu Ah, isso aqui é a África Pô, gente, que isso Que isso, mano Que merda Ou é Brasil também, né Eu acho que é a Austrália, tá, deixa eu botar a Austrália aqui, ó Então mais ou menos aqui em Tare, pronto Estados Unidos Esse aqui tá parecendo o Japão, né Aquele monte Fiji lá Será que é um monte Fiji? Já fui aí, é Chile? Tá, então vamos ver Vamos tentar, vou botar nesse laguinho aqui É no Chile Você já foi aqui sim, né Você já foi nos seus sonhos mais molhados, né É bem bonito a Austrália Mas é muito difícil, cara, achar isso aí, velho É muito difícil Fundo do Windows XP Isso aqui parece um lugar no Brasil, tá ligado Não tô dizendo que é, mas ó Um de caos, pé de eucalipto Mas é difícil, o PP pela estrada É pela estrada diferente A rachada é diferente A estrada é bem diferente Mas... No Brasil não tem essas rachas, não Esse cenário aqui é muito parecido Pra cá, tá ligado? Os campos aqui de soja Que normalmente fica capim quando estão plantando É E os pés de eucalipto, assim, os montes separados Não, não tem esse país Fundo do Windows XP Deixa eu ver isso aqui, ó Não sei o que parece Brasil Muito cara de Brasil Muito cara de algum lugar do Nordeste Muito cara de algum lugar do Nordeste Ontário Não, eu não sou ontário, não É em Vancouver, eu acho O é Vancouver, é um ontário, tá? Montreal, Toronto Bom, vamos botar em Toronto aqui, ó Nossa Aí, ó, era Nova Escócia, rapaziada Falei pra vocês Ó, isso aqui, com certeza É de Zé Caraca, é de Zé Pra mim parece um novo México O Estados Unidos Novo México Estados Unidos, Novo México O Chile também, né? Deserto da Tacama Vai no Novo México Novo México Albuquerque, vamos tentar É, parece México Na África É, também poderia ser na África Ó Rajasthan Rajasthan é índia Capão redondo Ó, tem um bato religioso aqui, ó Ó, cara Ó Caralho Aquelas 700 segundos na África Passa um minuto Se ela parece uma pintora de rodapé de Tona Nica Eu, da minha forma ao Zaro, sou maior que ela Ah, mas ela tem um coração puro, Vedita O meu coração também é puro Caralho Caralho A saudade Adultos, preparam pra fumar Eu só da Tia C4 Vamos lá, Freck Assina Anda logo, Freck Fomos nós que atropelamos Eu Amo Te Amo Te Do meio Olha o que eu falei, viu, Gabriel É terrão mesmo Olha o que eu falei, ó Gente, ela tá molhada, mano Essa área deve estar pesada pra caramba Vai, fé em Deus Caralho, que isso, mano Eu vou fazer um pouco Não Não Arrozinho Arrozinho Feijão Feijãozinho Uma carninha Carninha Mano, de novo isso não Um agulho De novo isso não Um outro compilado Seguinte, só vou liberar pra casa agora quem cantar uma música em inglês Vixe, vamos ficar aqui até dez horas pra noite Veja-me nos olhos Diga-me o que você quer Meu amigo que não sabe porra nenhuma Paraná 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 De novo Não, não é possível não Cara, isso é imperdoável Isso é imperdoável Dois memes estar no mesmo compilado Olha o que eu falei viu Gabriel Você me dá a cabeça dos demais Você me dá a cabeça também mano Mas também é difícil Eu não conseguiria porque eu sou direito Então pra se soltar de esquerda assim era Paraná Eu me sinto depois de mandar meu amigo cala a boca Nossa Ah é mulher, mulher não consegue fazer isso Lá vem Meu Deus Meu Deus Sabe jogar um sal Caraca Ah mas esse filme é Ah mas esse filme é Así quer Mais Meu Deus Acabei esqueci de acabar de falar esquece muito É isso Ajuda ai 3, 2, 1 É Caraca é invadilha Afirmemos Oh Gatorade Mulheres comprando Gatorade O que é isso? Gatorade é uma bebida Não é tipo energético É porque são daquela cozinha ali Faço serviço de empreendedor e como pintor também Eita Acabou? Acabou Cara esse aqui ele olha Não tava até legal Porém repetiu meme Aí estragou o comprado todinho Imperdoável Isso ai não dá pra aceitar não Então pode ter 20 minutos de meme bom Tem um repetido estragou em todos os 20 minutos Acabou Ali já não merece o like É Tô brincando gente Mas cara é isso Da hora o combinado Se você gostou já sabe Vai lá no canal do MMMM Isso ai Se inscreva deixa o like lá Se inscreve também aqui Deixa o like Recentemente a gente bateu 200k Verdade Muito obrigado desde já Então continue ai se inscrevendo Deixando o like e comentando viu Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau